Oi meu chapa Se inscreva no canal para dar uma força e ative as notificação Agora bora para o vídeo E aí comparsa E aquele negocinho que faz Jogue na minha papai Brata, milhão do dia Ok, can somebody explain me what large is... Wait 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 What the hell?! KK, shut up! KK, shut up! FIT! Isso é incrível E você, meu amigo É um verdadeiro herói Não porque esse é o seu trabalho Mas Por tudo que já soubeu Estou começando o ano com 2 milhões 351 no banco Só acredito vendo Então veja Olha que merda Fui abrir o carro É uma decisão que saiu na minha mão Fazer o que? Faz parte A chamada de hoje então É um transtorno explosivo É um transtorno explosivo Se você avistar Dois homens em uma moto Vindo em sua direção Assalte primeiro Vira homem Essa parte da minha vida Chama-se Pagando os impostos Se você não pagasse O governo poderia meter as mãos Na sua conta bancária E confiscar o seu dinheiro Pessoal eu criei um grupo Do Telegram Para vocês poderem postar Seus memes E cheat post e animes Lógico que eu também vou postar E agora que vocês sabem disso Link na descrição Agora bora para o vídeo E vou para o Pedro Quê? Revolva a pedra ou vai sofrer minha maldeção A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a abelha fabrica o mel E você? Só quer mamão? Só quer mel? Acha que é fácil fabricar papel? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL